Os trabalhadores nascidos nos meses de janeiro e fevereiro já podem sacar o abono salarial do programa de integração social PIS. O saque do benefício pode ser feito nas agências da Caixa Econômica ou por meio do cartão do cidadão nos canais de autoatendimento do banco, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui. O benefício ficará disponível para saque até 30 de junho. Para quem tem conta na Caixa, o dinheiro já foi depositado. Também serão pagos os rendimentos do saldo de cotas do PIS para os trabalhadores cadastrados no programa até 4 de outubro de 1988. A CIDADE NO BRASIL